Eu Estava Indo de Passagem Pelo supor do cor Encontrei uma garota debaixo de um cordeiro a dançar o iê-iê A antiga hoje, ela estava de menina e saia Ela muito descontraída, dançando o centro iê-iê Depois da música terminada, então aproximei-me dela e comecei a aconselhar Ela respondeu, meu louco, ela mudou o que pior Algumas mortas de agora, sacaneçai, mini-sai Certo dia na cidade, uma garotinha tão bonitinha Acabava-se a mini-sai, deixando-te em uma morreda Nem consegui apanhá-la Ela ia de mini-sai Ela ia de mini-sai E assim Ela ia de mini-sai Alcançando os mesinhos Declarei uma garota Garota esta tão bonita Que não era do iê-iê E nem usava a mini-sai E os meus papas ficaram contentes Porque ela não era do iê-iê Nem usava a mini-sai Nem usava a mini-sai Não usava sim Não usava a mini-sai Não usava sim Não usava-se Não usava-se Não usava-se Vem bem Não usava-se Não usava-se Seus para a mini-sai Não usava-se Música Ela ia assim, ela ia diminuir, ela ia assim Ela ia diminuir, ela ia assim Ela ia diminuir